A CIDADE NO BRASIL A palavra de Deus é ampla para nossos pés, ela nos conduz ao caminho certo, ela nos desvia dos nossos filhos, amém? Irmãos, mas o assunto não é esse que eu vou tratar com os irmãos hoje, primeiramente boa noite a todos, é aquela semana, tranquila, encegada? Também hoje tem a visita da Amanda, foi uma surpresa, está aqui hoje, e seja bem-vindo, é a casa do Senhor Jesus, é sempre uma família perto de você, tá bom? Então, a Águia tem uma família que recebe os irmãos, toda a grandeza, eu sei. Bom, muito bem, o assunto que eu vou tratar com os irmãos hoje vai ser esse domingo e o próximo domingo, é esse assunto, olha aí, olha aí. Olha aí, é esse assunto que nós vamos tratar esse domingo e o próximo, esse tema, aprendendo contentamento em todas as circunstâncias. Já pensou? Contentamento em todas as circunstâncias, irmão? É, em todas as circunstâncias. E quando a coisa está preta, preta, feia mesmo? Contentamento. Mas foi um contentamentozinho que eu estou falando para você. Não um momento de felicidade, um momento de alegria, mas não, estou falando de um contentamento muito mais intenso, muito mais profundo, algo que vem do coração de Deus. Um contentamento, sentir alegria em todas as coisas, não está nada bem. Aliás, não é as circunstâncias que indeterminam se eu sou um pessoal da vida hoje. Não é que aconteceu alguma coisa na minha vida que hoje eu estou feliz. Ah, mas eu não estou feliz. Não, o crente, o coração do crente, ele existe um contentamento ali dentro, que independente do que é externo, independente do que é, o que acontece na vida desse crente, ele pode entender, eu sou feliz, eu ainda sinto alegria, eu ainda sinto paz. E as pessoas vão falar, como essa pessoa consegue ainda sentir paz nessa situação que ela está vivendo? Como? O ser, irmão, é algo de Deus. É algo de Deus. Eu consigo viver em paz. Eu consigo sentir paz quando você não vê paz nenhuma. Eu consigo sentir alegria quando as pessoas não vêem alegria nenhuma. Mas esse contentamento vem lá de dentro e quem foi que recebeu esse contentamento é alguém de Deus. É alguém de Deus, é alguém de Deus, é alguém que conduz. E em todas, é todas mesmo. Não estou com brincadeira. É todas mesmo. Não é algumas vezes na sua vida. Se você depender, peça bem atenção nessa frase, se você depender da circunstância que acontece na sua vida, para determinar se você é feliz ou não, então você está na mão do acaso. Você não sabe da sua vida amanhã. Não sei se eu consigo ver amanhã, depois, não sei. Mas se eu tenho certeza, aqui de dentro, que algo acontece aqui dentro do meu coração, porque eu não estou preso nesse coração quebrado. Eu não estou preso nesse coração doente, ferido, magoado. Eu não estou preso. Mas algo dentro de mim é maior que me faz eu sentir esse contentamento. Essa felicidade, essa alegria que eu consigo transmitir, apesar de você, talvez, apesar de as pessoas, talvez, olhar para você e dizer, como? Como? Que jeito? Eu consigo ver isso na vida de alguns irmãos da igreja. Esse contentamento. Eu consigo perceber isso quando eu vejo um crente e falo, olha, que homem, que exemplo de fé. Estiguíssimo. E, você quer um exemplo? Aqui no Bíblio, para te falar? Jó. Jó, eu estava nos campos, e morreu todo o seu repouca. Todo o carro do seu morreu. Não sobrou nada. Só sobrou eu para te contar o que aconteceu lá. Aí chegou o Jó. Os seus filhos estavam festejando lá. E, de repente, veio um terremoto. Caiu tudo. Quebrou. Os seus dez filhos morreram. Só sobrou eu para te contar essa notícia. Jó, aconteceu isso. Aquilo. Só sobrou eu para te contar, Jó. Aí chega a mulher, brava, revoltada, tudo que está acontecendo. Eu acredito que ela não estava revoltada com Deus ali. Foi uma expressão de emoção mesmo. Ela falou assim, por que que tu não morre? Por que que você não... A maldição, esse Deus, morra? Eu creio que foi uma expressão, na hora da raiva do desespero, porque é assim mesmo, na hora do desespero, a gente está bem assim. Ai, meu Deus, por que esse homem é assim? Então, eu acredito também que, nessa hora, o desabafo dela, Jó, por que que tu não aconteceu? E morre. Porque a Bíblia não fala, o livro de Jó não fala que Jó sacou a meu tempo. O livro de Jó não fala que ele teve outra mulher. Aí o Jó fala que ele teve mais 10 dias. Eu creio que foi a cabeça do mundo. Então, esse foi o momento de desespero de Jó. Essa mulher. E Jó, o que que Jó faz? O que que saiu do coração de Jó? O que que saiu do coração de Jó? O que que saiu do coração de Jó? Fala como se fosse uma doida. Lua e ouvir o mundo, e para lá retornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Da onde vem esse contentamento, pelo amor de Deus? É isso que eu quero viver. É isso que eu quero aprender. Só Jó, não. Teve mais personagens. Se fosse para nós, está tendo um monte. Jesus na cruz. Jesus na cruz. A última tentativa de Cristo para falar alguma frase. Atenção, presta atenção. Jesus está fazendo força. Ele está fazendo força. Ele está empurrando o seu corpo para cima. Olha aí. Ele está tomando um pouco de ar. E ele disse. Está consumado. Que satisfação. Estampado. Que contentamento em situações complicadas. É desse contentamento que eu estou falando em todas as circunstâncias. Que nós temos que viver. nós não poderíamos ficar que nisso. Ah, por quê? Fiz o salário de amor. Ah, por que isso assim, irmão? Ah, por que eu? Para, por que isso, irmão? Eu estou em suas ordens de vista, mas dentro de mim não me atinja. O que está, o que acontece lá, eu não dependo das circunstâncias que estão em minha volta para determinar se eu sou alegre ou feliz em Cristo. Amém? Amém. Seguimos no live. Eu fiz as contas aqui. Se eu gastar dois minutos cada slide, eu vou gastar 35 minutos de mensagem. Se eu gastar cinco minutos cada slide, eu vou gastar 65 minutos cada mensagem. Então, vai demorar muito tempo. Então, eu fiz umas contas aqui. Eu vou gastar dois minutos num, três minutos. Assim, a gente acaba com... Quatro, quarenta. Porém, tá bom? Já está calculado. Tá bom? Para não ficar muito cumprindo o negócio. É isso aí. Aprendemos circunstâncias. Nem tudo é satisfação em nossas vidas. Em nossos sentimentos. Há momentos, realmente, que a gente recebe notícia que é bombástica. Ufa! Mas que bate no peito assim, essa foi. Mas você não tem que bater no peito, dominar, fazer um balãozinho, jogar no chão e amaciar a bola. Porque essa foi pesada. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é difícil mesmo. De sentimentos, mágoas, calúnias, fofotas e diz que me diz e que não sei o quê. Alguém? Não, acontece. Isso não está falando que não acontece. Você não está livre disso. Vai acontecer. Mas agora nós sabemos que essas coisas não determinam se eu sou uma pessoa alegre ou triste. Eu posso dizer que eu sou feliz. Eu sou alegre porque vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não estou preso nessa agulha, nesse coração quebrado triste, amadoado, arrastando o passado que não precisa. Arrastando palavras que não precisa. Fala com isso. Eu sou, eu tenho esse contentamento. E um teólogo chamado Jeremias, esse homem foi um tremendo. Eu não consegui ler todo o arquivo que estava na internet disponível que chamaram a Jóia do Contentamento. Eu fiquei um mês lendo, não consegui ler todo o arquivo. É muita coisa só sobre contentamento, do crente. Nesse arquivo ele fala só sobre o contentamento do cristão, do coração do cristão. Então é um arquivo enorme, eu não consegui ler todo. E um mês eu não consegui ler todo o arquivo que é lá. Isso é o meu mas olha a frase que ele disse nesse teólogo. Ele disse o seguinte, leia para mim alguém, por favor. Quem pode ler? O contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal em todas as pessoas. Olha, o contentamento cristão é aquela obra doce, é aquilo que você sente, é uma obra de Deus, é algo de Deus. Eu não consigo produzir isso, é algo de Deus. Então quem tem Deus e quem tem o Espírito Santo sente essas coisas. Se você sente e fala eu tenho o Espírito Santo, ele está aqui. Nas mais dificuldades eu tiver é aquela obra doce, que trabalha no íntimo, silenciosa, graciosa do Espírito e submete a excelência livremente na sabedoria de Deus em todas as situações. Se você sente isso é porque existe algo muito maior dentro de você que você nem vai vir. É o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo a circunstância que acontece em sua vida leva aí. Elas não vão determinar se o seu filho só não se exige não. É que eu sou feliz. Eu sinto esse contempo. Este homem notou com outra filosofia chamada hedonismo que é a busca pelo prazer ou satisfação. O hedonismo não é isso. Você buscar a satisfação para dizer a dor faz assim fazer. O hedonismo busca prazer sexo na sua droga na bebida vai faça aquilo que te faz feliz faça aquilo que te dá satisfação vai vai pra frente segue era isso que o hedonismo pregava. O hedonismo morreu não morreu ele continua morrendo. Você quer um exemplo? Entrou na igreja? Sim. O crente estou feliz nessa igreja? Eu vou na igreja porque me sinto feliz. Aí eu não sinto satisfação aqui. Eu não vou aonde sinto satisfação. Aí ele vem e começa a procurar. Senta ali. Senta aqui do lado. Ah, é vocês aqui, pessoal. Tem luz. Ah, tudo bem louco. Aí eu vou ficar por aqui. Mas aqui não. Tem pau, não tá? Que velho aí. Nossa, que silêncio. Nós estamos velhórios. Não. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui só tem jovem. Eita, loucura doida. Isso é uma busca de prazer e satisfação. Você tem que buscar isso aqui. É Cristo. Você tem que buscar a palavra dele. Você tem que buscar onde a noite ensina de verdade a Bíblia. Eu tava lá em Rondônia na cidade de Paraná se pudesse. Caminhando pelas ruas lá com meu cachorro. De repente passa em frente uma igreja escrito Igreja sem prédio de Deus doze diáconos. Uxi. Doze diáconos? Como assim? Lá passou não pode entrar? Não. Aqui é só diáconos. Ué? Eu que tô curioso. Eu que tô curioso. Eu que tô curioso. Eu sou do tipo curioso. Eu vou lá. Sábado é o povo. Ah, eu vou ter que ir. Cheguei lá dormindo. Sentei lá. Se eu vi um diácono nesse meu laboratório. Lógico. Igreja de teatro. Eu vou ter um diácono. Eu vou ter um diácono. Ele recebeu na porta. Oi, irmão. Aqui. Seja bem-vindo à igreja dos diáconos. Não é? Porra que eu tava? Sentou. Cheio de cadeira aqui no fundo. Sentado. Todo mundo aqui era diácono. E eu pensei, cadê o pastor da igreja? Não. que é a igreja dos diáconos. Você não viu ela falar? Igreja dos diáconos. Poxa, quem vem na igreja de teatro não é diáconos. Não. Aqui é tudo dividido por diáconos. aqui, Na seita, pastor. Não. Idonismo. Busca pelo prazer. E por que não surgiu um monte de igreja no Brasil? Igreja cuspe de Cristo. Já viu, Flávio Zéu? Já viu? Tem. Igreja cuspe de Cristo. Igreja, tanto nome, porque a pessoa tá insatisfeita na unidade e vai lá, eu vou contar na igreja do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Do jeito que eu gosto. Por que? E isso que eu falei que a igreja se prejudicou a alma de Deus. Se prejudicou. Porque as pessoas ficaram divididas. Os crentes ficaram divididos. Mas as pessoas não entendem por que que saiu tanta igreja. Por que tanta igreja? Por que tanto nome? Não, só quem eu. Já me fala isso aí. E junto com isso aí entrou o quê? A ideia do modernismo. Isso aí é o seu jeito de pensar. Porque o meu jeito é diferente. Então, você tem razão que você tá falando e eu tenho razão no que eu estou dizendo. Sendo assim, todo mundo tem a verdade. Então foi o que é seio do escândalo de Cristo que se mude de tanto crente, tanta coisa e o que é importante não desceu a palavra de Deus. Ninguém aprendeu de verdade a palavra de Deus. Então, este homem foi um combatente do modernismo. Ele lutou. Século XVI. Lutou. Venceu. Chegou a fechar a universidade. Eu sou contra esse quédio do modernismo. Isso aí vai atingir. A igreja vai atingir os grandes no futuro e é verdade que o que é adão vai atingir mesmo. E é atingido. Perdeu a palavra em si fez com que a palavra perdesse o seu favor. O poder dela. Por causa das interpretações. Esse é o seu jeito de você pensar. Eu te respeito assim mesmo mas o meu jeito é louco e eu vou ficar com o meu jeito. E essa vai ser que cada um com suas ideias com suas loucuras e vai comentando. Então eles foram como um combatente do idolismo. Vamos passar para a frente. Paulo teve contentamento. Deus prometeu contentamento para toda aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Após o Paulo estava preso numa cadeia. Numa preso aqui na antiga que era um dos castelos e embaixo dos castelos era a feita prisão. Paulo estava preso com fome com sede e lá dentro da prisão em Dom Paulo ele tem esse contentamento que eu estou dizendo. Esse contentamento que vem de Paulo que Paulo aprendeu isso e ele estava preso olha só usado eu falei que alguns usados não passam rápido. Paulo estava preso numa um griete o que é um griete? Na más morra do esquecimento. Paulo foi julgado nas más morra do esquecimento. Vai colocar o prêmio aqui lá. Assim vai correr a filosofia dele e as pessoas vão esquecer dele chamado o griete. vamos vamos lá Paulo na Uriete preso na prisão de Marmentina pode ser que seja o lugar onde Paulo ficou preso e aqui é o lugar atual para você visitar se você quiser vai estar ali. Hoje tem uma igreja construída em cima dessa prisão chamada Cidade de Marmentina então aqui está os apóstolos Pedro, Paulo tudo foi preso aqui. Essa é a Cidade de Roma Cidade de Roma Igreja de Marmentina de Roma então se você quiser visitar o local mas a ideia foi vamos lançar Paulo na Uriete para o esquecimento e lá vai morrer a filosofia de Paulo lá vai morrer a ideia dele e vamos acabar com Paulo e Paulo vive essas condições de fome de verrestres mortais em volta dele de sede de falta de comida falta de alimento frio odor mas Paulo diz que há contentamento no coração e a carta que ele escreve ele vê a carta que ele escreve ele expressa isso a carta que ele escreve ele já expressa vamos ler a carta que Paulo escreveu desde a prisão fez mês quarta até que fez Paulo escreveu assim ora muito me recosjei no Senhor por finalmente me viver as vossas lembranças de mim pois já vos tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade digo isso não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto ser estar humilhado como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fratura como de fome assim como de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece eu estou feliz você está preocupado comigo? você está preocupado com Paulo na minha lona? não, Priete? olha que recada dele da onde que vem esse contentamento o primeiro versículo já já destaca da onde que vem o contentamento ora muito me recosjei no Senhor olha só muito me recosjei nas ofertas dos irmãos não muito me recosjei no valor da oferta dos irmãos enviados não muito me recosjei não me recosjei no Senhor porque ele sabia que por detrás de todas as coisas que estavam acontecendo na igreja de Filipenses era amor do Senhor conduzindo era Deus por trás conduzindo tudo então ele fala eu me recosjei no Senhor e não depende de circunstâncias não estou nem aí mas o que diz aqui? digo isso não por causa eu não estou nem aí nem com a oferta que eu estou falando que eu estou feliz que eu vou receber a oferta eu estou feliz porque eu recebi um valor tal dos irmãos da igreja de Filipina não Paulo está preso em Roma eu estou feliz porque eu recosjei no Senhor na obra que ele está fazendo no meio de vocês essa conformação e especializa aí eles falam também Paulo na continuidade fala mas não tinha sido oportunidade o que quer dizer isso aqui? como assim? não entendi o que aconteceu? irmãos ele estava por esse rumo os irmãos é do filho não é de hoje em loja que você usa o tacubinho o tacubinho vai lá eu vou usar o tacubinho vou usar aqui o os falam que tem de mandadinha o que quer que tome? vamos mandar o que quer que tome? não é fácil hoje em dia é fácil não é? ah, pelo extra não é? 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 não era louco não tinha ser técnico tinha essas coisas e para ir de travessar tinha que ir de barco e para chegar na prisão quem é que entrar na prisão? se Paulo foi preto por causa dele ter ensinado o evangelho então quem é que vai encarar os guardas romanos eu estou aqui discípulo de Paulo aí Deus vai morrer com ele simples e fácil mas vocês não tinham oportunidade deve ser um desses novos irmãos porque dificuldade de ter um exagero de sair de Felipe até chegar em Roma levar o dinheiro a oferta não sei o que seja ou a dificuldade de poder ser dos irmãos também e realmente vão conseguir essa essa alguém que o levasse ou ou por falta de recursos mesmo mas ele fala de oportunidade mas não tinha oportunidade com certeza aconteceu de ter outras oportunidades dos irmãos mandarem fazer coisas mas não tinha quem que o levasse como é que vai para chegar lá como é que vai para entrar naquela massa de morra como é que vai para a gente passar pela guarda romana tinha tudo isso então por isso que ele fala de uma oportunidade mas o foco é o seguinte eu me recussei no senhor então é nele que eu sou feliz eu não tem medo eu aprendi eu aprendi tudo isso eu aprendi a viver potente em qualquer situação e nós podemos sabe o que? se ele está dizendo que ele aprendeu se ele está dizendo que ele aprendeu nós podemos aprender a viver em qualquer situação e em qualquer situação de circunstância e ainda assim dizer eu recussei no senhor eu não dependo dessas coisas vamos passar para o segundo o outro slide três minutos vai contando aí que tipo de circunstância Paulo excedeu vamos ler lá digo isso não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em qualquer situação tanto se ele está humilhado como também ser honrado de tudo e em todas circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez aí pode ser tudo posso naquele que me fortalece mas hoje em dia tem uns crentes que batem no peito e falam tudo posso naquele que me fortalece essa frase está decorada tudo posso naquele que me fortalece os caras gostam de falar essa frase mas só que não sabem o que acontece antes será que esse crente que usa essa frase tudo posso naquele que me fortalece será que ele pode todas as coisas será que ele realmente ele pode dizer eu sou contente eu sou feliz eu sinto contentamento em todas as circunstâncias ou ele só está dizendo o jargon posso tudo posso naquele que me fortalece o cara vai lá por mim quebrar o outro também lá tudo posso naquele que me fortalece o cara vai lá e faz um gol tudo posso naquele que me fortalece eu falei na frase do caminhão tudo posso naquele que me fortalece escrito na parede na porta da casa virou uma frase parece que até sou profissosa mas na verdade não sei o que aconteceu que eu posso será que você pode eu posso todas as coisas que me fortalece porque eu aprendi também eu aprendi agora eu aprendi a viver em todas as circunstâncias seja lá qual foi eu sei que isso não vai me eu não dependo disso para dizer que eu sou uma pessoa bem ou feliz ou não eu aprendi então vamos ver aqui pelo menos o primeiro entra aqui do Paulo dizendo problemas financieros todos nós temos como desconhecido entretanto bem conhecido Paulo dizendo como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados porém não mortos inteisquecidos mas sempre alegres pobres mas não enriquecendo a muitos nada tendo mas possuindo tudo essa ideia de saber que você eu não tenho nada mas meu Deus tem tudo sabe eu não tenho nada mas meu Deus tem tudo eu não tenho motivos talvez para me ser alegre mas um tanto muito contente muito feliz essa ideia de colocar tudo em Deus é pobre não é polêmico nem que esse meu Deus é rico você tem que exercitar isso nós temos que colocar isso na cabeça e fazer como Paulo nada tendo mas possuindo tudo e prosseguindo a vida hoje está difícil mas meu Deus pode pode fazer alguma coisa por mim até amanhã cedo até amanhã noite a dia dia eu posso fazer Deus pode Deus pode ainda aquele senhor fala que o choro pode durar a noite e de manhã a minha noite é isso que fala então a gente tem que aprender como Paulo essa ideologia essa ideia de Paulo como desconhecido entretanto bem conhecido conhecido por quem? pelas pessoas? não pelo senhor bem conhecido o senhor me conhece e sabe quem é o senhor? Deus sabe de você bem conhecido como se estivesse morrendo contudo esse que viveu sabendo onde foi o caminho sabendo onde foi o caminho castigado por ainda mortos e desistido mas sempre alegre pobres não enriquecendo a mortos nada tempo mas se possuindo tudo em trabalhos e fatigas e em vigílios muitas vezes em fome em sede em jejum muitas vezes em frio em inglês mas posto tudo naquele que me fortalece meu problema não é financeiro meu problema é o meu relacionamento com Cristo o meu problema não é o que está acontecendo em minha volta o meu problema é o meu relacionamento com Cristo como que está o meu relacionamento com Ele como é que está a minha conexão com o Espírito Santo porque o meu problema não é o A o B ou o C a gente atribui a eles por causa disso por causa daquilo por causa daquele outro é porque eu estou assim não mas o maior problema nosso é porque no meu relacionamento a minha conexão com Deus não está legal porque se estiver legal você vai dizer eu posso todas as coisas sabendo que o meu contentamento vem de Deus de dentro para fora e não de fora para dentro eu não dependo das coisas que acontecem para dizer que eu sou uma pessoa feliz ou disposta ou indisposta eu sou feliz apesar das circunstâncias vamos passar doenças e ferimentos e vós sabeis que vos treguei o Evangelho por isso que eu estava preso a primeira vez por causa da enfermidade física imposto que a minha enfermidade da carne vós foi uma tentação contudo não me revelaste desprezo nem desgosto antes de me recebeste como um ano inteiro como o próprio Cristo Jesus fui três vezes fustigado com varas uma vez amedrejado em naufrágio três vezes uma noite um dia passei na voragem do mar já pensou que situação que Paulo viu que situação que o senhor me enfrentou na enfermidade na doença tentações desprezo mas bem recebido pelos irmãos fui três vezes fustigado com varas o homem apanhou o homem sofreu o homem machucou a carne arrancaram um pedaço de Paulo mas não foi motivo para ele falar assim eu desisto eu paro você aprende uma coisa? não quer mais saber dessa vida não? não, Paulo continuou Paulo perseguiu com doenças e muitas vezes isso parra a doença quando ela chega olha meu Deus se você não conseguir alguém na sua casa é doente você está ali cuidando complicado ou quando você mesmo não está bem está doente busca busca esse contentamento isso as coisas não vai determinar se você sente alegria em Cristo isso vem eu sou feliz independente se essa doença está me matando por dentro eu posso dizer que sou feliz eu conheci tantos irmãos foi verdade em estado terminal assim que a gente vai visitar essas pessoas e você que sai de lá procurar você tem essa experiência? eu já fiz essa experiência eu falei assim eu vou visitar minha irmã Lúcia lá na fazenda ela mora na fazenda lá eu vou visitar seu irmão aí eu peguei o carro e falei lá na fazenda visitar seu irmão o filho dela que me levou lá cheguei lá onde ia falar o irmão faz 55 anos que a minha mãe está na cama e eu sei lá ela disse que dói meu coração meu irmão eu só ouço eu fui lá visitar sua irmã agora eu vou visitar sua irmã conhece a mãe do menino fui lá cheguei lá eu vou dar as palavras de força para ela você vai falar o que? eu vou falar uma pessoa dessa e ela falou assim olha irmão que bom que você veio me visitar olha que alegria e ela só está ali da cama gritando faz um café faz um chá faz não sei o que sabe aquela alegria como assim? ô irmão não se preocupe não é a vida é assim mesmo não se preocupe não eu estou bem o menino está grande já e as meninas já casou e não sei o que o meu velho já partiu e você sabe peraí eu vim fazer uma visita para dar uma hora aí para melhorar ela mas eu estou saindo bem daqui eu sei forte são pessoas realmente que tem sabe que experimentou esse contentamento de verdade que sabe que o Espírito Santo Deus está ali e está com ela eu tenho uma amiga lá em Salvador o nome dele é Jenny ela caiu da bicicleta com 13 anos quebrou uma parte da coluna fizeram uma cirurgia nela e a cirurgia deu errado então ela ficou na cama ela está na cama já há 26 anos na cama essa mulher moça bonita na cama e você vai falar com ela conversa com ela tem aula no meu Facebook vai lá essa irmã oi mozinho não vai dar a mão e ela só mexe o pescoço ela não tem outro novo ela paga uma cuidadora e essa irmã só mexe o pescoço quando ela está teclando com você ela coloca um álbum na boca com você com uma caneta e aqui tem uma armação na cama dela onde ela vai com a boca você não escreveu entendeu digitando para você com a boca só isso ela não consegue movimentar a mão graças a nada vai começar com a sua irmã o que ela fala para você oi mozinho que bando você está aí se eu tivesse que foi eu estava no Japão também trabalhando com o que eu dou você você parece que eu sei que você vai alimentar oi mozinho aproveita que você está aí a oportunidade pega a palavra de Deus vai visitar o Japão não conheça posso? vai irmão eu não posso você pode eu perguntei para a sua irmã gente o que você tem qual é a sua vontade de fazer? o que você tem vontade de fazer se um dia Deus criei para perguntar para você o que você quer que eu faça para você? qual seria a sua resposta para Deus nessa hora eu perguntei para ela ela tem 36 anos 35 anos sabe qual é a resposta dessa irmã? sabe qual é a resposta não vai dar risada 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 não vou pode falar eu só queria levantar para ir em uma banhia por minha conta e voltar para a família eu só queria sentir de novo esse prazer de levantar da minha cama ir lá no banhia e voltar para a minha cama e isso eu posso que coisa simples não a gente faz isso toda hora a gente tem essa verdade todinha você vê? e muitas vezes nós murmurando na nossa vida reclamando que não presta em risco que não vale nada aqui essa irmã só quer fazer isso só isso só quer levantar por mim e voltar mas isso fez a Jane ficar triste fez a Jane abandonar a fé fez a Jane abandonar Cristo não ela sente uma alegria e os fudos acontecem na casa dela eu apresente eu tenho assim eu falei isso para ela ou para os irmãos que ali vai nascer uma igreja na casa dela Deus vai preparar naquela irmã todos esses problemas que dali ali em Salvador onde ela mora no bairro que ela mora Deus vai preparar uma igreja naquele lugar porque os crentes vão tudo na casa dela o culto acontece lá na casa dela porque como ela tem dificuldade de ir para a igreja para a igreja vai ficar na casa dela então Cristo vai nascer na igreja irmãos isso não é motivo para você dizer que eu não sou feliz eu não sou contente essa vida não vale nada não presta não você tem motivos ainda dizer eu sinto satisfação em viver eu sinto a alegria de experimentar isso que eu sinto e você não está preso naquela bolha do coração quebrado você é livre porque essas coisas não me influenciam elas me influenciam e está triste mas elas não determinam a minha alegria eu sou alegre eu sou feliz eu vejo a irmã ali vou chamar a irmã ali a irmã ali que vai atrás da forgéria esqueça uma forja uma forja eu quase percebo forja a gente vê essas coisas nos clientes não tem como falar a gente vê quantos irmãos vai ficar de covid vai se cair e você vê no irmão não, mas eu estou aqui vai eu estou bem vai passar não tem assim tem um monte de cliente que eu liguei para eles e ele vai sentar eu estava ruim e o irmão foi sentar eu estou bem eu estou bem você está bem graças a Deus que bom mas você é de dentro para fora quando os irmãos receberam a ligação também dos irmãos eu vou começar a conversar quando começar a tossir eu falava só um pouquinho oi, tudo bom? beleza? ah, também tá e eu vou começar a falar o meu turno eu também vou tomar vai começar aí quando eu disparava aí, pronto aí, tá bom acabou a conversa acabou tudo tchau, irmão pra se ver tá virando tudo irmão eu me ajudou bastante nessa cooperação vou te falar foi mas isso que me tirou minha alegria nossa eu vou lá pra aquele negócio lá me trupar vai vai me acampar em mim meu Deus do céu o que vão fazer entrar em pânico desespero não 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 vai dar certo calma fique dentro ele tem que vir no maculho primeiro aqui dentro então não pode abater a gente vamos passar pra frente senão vai até ter uma hora aí eu vou ficar bravo por mim ok? olha lá entretanto chegaram os judeus ele tá contando a história gente, o que? e chegando os judeus apedrejaram o pau e arrastaram o cara fora da cidade dando um com o morto posso todas as coisas daquele que for parece você vai usar o judeu posso todas as coisas naquele que for parece olha aqui arrastaram o pau pra fora da cidade apedrejar e que era o caso que morro alguém passava e morreu imagina as dores o pau passou os ferimentos e mesmo assim Paulo ainda lembrando acho que ele tá com isso em mente quando escreveu nessa carta lá em lá em lá na prisão ele tá com tudo isso em mente ah eu passei por isso aprendi a passar a dor a dificuldade aprendi a sofrer fui humilhado mas agora eu posso todas as coisas ele tá com isso aqui em mente Paulo tá com isso aqui em mente olha aquela prisão lá em lá em Roma vamos passar pra frente no entanto julguei necessário me enviar apareceu esse é o homem que provavelmente é o que levava a oferta epafadita esse era o homem que provavelmente era o homem que levava olha chegou uma oferta pra você e qual eu não sei qual acesso eu não sei o que Deus fez mas este era o homem que tinha contato com Paulo ele vai ver ele que fazia eu vou estudar eu fiquei curioso agora sabe o que eu vou começar a estudar sobre a história de epafadita o que foi sobre o que ele era o único que entrava entregava oferta fala Paulo escrevia carta vou levar a carta agora pra frente é Paulo que tá escrevendo é epafadita que tá levando a carta pra sua empresa é epafadita que tá pegando a oferta e levando pra Paulo eu quero saber quem é esse homem epafadita eu quero saber agora é verdade eu tô curioso eu quero saber que esse homem eu vou começar a estudar ele agora no entanto joguei necessário enviar esse epafadita meu irmão cooperador e companheiro de lutas e provar é ele mesmo e da parte de vocês mensageiro e a senhora da vida é minha necessidade é bem provar que é ele mesmo deve ser esse homem mesmo que fazia essas coisas ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele a oportunidade não tinha oportunidade lembra da oportunidade talvez não tinha oportunidade foi provar doente epafadita e foi a oportunidade que faltou talvez seja esse homem ou doente não sei eu tô aqui imaginando pensando na minha cabeça vocês ficaram sabendo que aconteceu de fato adoeceu e estava aberto a morte quando Paulo fala da oportunidade que vocês teve mas conseguiu mas Deus se acompanha a atenção dele e não somente dele mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza olha tristeza sobre tristeza preocupado com o Epafadita se esse mensageiro partiu quem será mas Deus ele me dá isso aí mas olha só como é mais que tem um companheiro e a gente pode assim eu conto com o meu olho a casa pode cair mas o meu olho tá lá pra segurar quando é bom a gente tem um companheiro de fé alguém que você pode compartilhar isso meu companheiro de fé auxiliar nas minhas ou não eu tô assim o que foi isso o que foi isso vem cá vem cá vamos tomar aqui um chato de mão o que que a gente pode fazer só de vocês desabafar com o irmão e saber que esse irmão não é um barulho um pouco aberto porque o que que fez é você desabafar ele com um pouco aberto você conta aqui ele vai lá e 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 ele vai lá mas como é bom você ter um companheiro com o seu irmão a minha vida tá assim eu tô passando com esse momento você acha que eu tô tomando uma decisão certo o que que você acha da sua visão é bom não sei eu vou analisar vou ler a Bíblia vou buscar o mais possível de pastores vamos mais primeiro vou falar assim não vou colocar na vida as costas desabir opa 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 bicho tá ali sua vida ali no campo aí é difícil mas como é bom a gente ter um companheiro de fé nas nossas lutas companheiro de lutas procura esse companheiro de luta na sua vida procura começa a procurar Deus dá Deus tem Ele te mostra é você quando você encontrar valoriza esse companheiro de luta e seja irmão fiel a ele não conta pra ninguém seja fiel pode chorar aqui pode chorar aqui pode chorar pode chorar de luta se você não conseguir resolver a gente ora junto a gente sofre junto mas a gente vai também vai ter a vitória junto como é bom você tem esse companheiro procura esse companheiro ele está em sua volta ele está no meio da sua vida ele está ali Deus colocou pra você procura começa a procurar esse companheiro e se você foi esse companheiro pra outra pessoa seja fiel respeita a dor respeita a situação que ele está vivendo respeita pra que sempre ele vai dar uma volta e ele vai vir pra você irmão estou aqui de novo vamos passar pra frente por isso dando mais me expresso em mandado olha aí dá vontade de enviar o epafogito pra que vendo normalmente que vocês fiquem alegres que ele é menos tristeza Paulo estava triste mas preocupado com a tristeza da igreja mas eu quero mandar o epafogito de novo pra vocês pra ver se vocês ficam mais felizes que agora ele está bem de novo recebam pois o Senhor com toda alegria e honra sempre que são como ele porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar era ele mesmo o homem que levava a oferta era o homem que levava o dinheiro lá era ele que enfrentava a guarda romana o risco vai lá quase ele passou perto da morte quis ficar junto com o Paulo e morrer junto mas esse homem enfrentou esse era o homem que Paulo falou agora ele vai e receba ele com amor com carinho com um Cristo pessoalmente vamos passar pra frente uma lição de contentamento do Senhor imagina um homem ferido doente fraco desprezado e ainda estando mais preocupado com os outros do que consigo mesmo isso é uma demonstração de contentamento em qualquer circunstância apesar de um corpo ferido doente cansado e em Cristo há contentamento e em Cristo há contentamento apesar de fazer tudo isso é uma lição que ele mostrou de contentamento está passando tudo em volta dele e mesmo assim ele preocupado da alegria da igreja dos irmãos dos outros como é que a igreja estava e esse contentamento vem do apóstolo que Deus colocou a gente não está dizendo aprendendo contentamento em qualquer circunstância ou todas as circunstâncias passando não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar ou seja aprendi a ter todas as coisas de Jesus já temos algumas aplicações aqui bom eu aprendi eu aprendi a ter uma mente satisfeita em qualquer situação Paulo aprendeu Paulo aprendeu a ter uma mente satisfeita em qualquer situação em qualquer circunstância dois eu aprendi a encontrar uma satisfação íntima somente em Deus mas que você aprende adaptar 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 não não estou dizendo mas aprendi a adaptar a colocar essas coisas na minha vida e deixar isso fico dentro de mim adaptar eu aprendi a encontrar essa situação somente em Deus eu aprendi a ter paz mesmo nos momentos de dificuldade eu aprendi isso aí a buscar essa paz aprendi a desfrutar de modo consciente que Deus é bom e não de julgá-lo e Deus é bom em todas as circunstâncias seja a circunstância máxima ou boa coisa mas Deus é bom talvez ruim com os seus olhos mas bom lá na frente e te livrar através de algumas coisas Deus é bom eu aprendi que essa circunstância não determina a minha diversidade aprendi adaptar-me vou colocar esses exercícios em práticas na minha vida vou começar a pensar em global ou buscar isso que estava morto dentro de mim aquilo que estava morto dentro de mim agora vou começar a mostrar a aprender a adaptar-me a colocar isso em prática quando as coisas começarem a ficar ruins eu começo a pensar assim e é em Cristo passando o que tem mais aí irmão? você pergunta é realmente possível ter essas circunstâncias? será? é possível ter essas circunstâncias? Paulo teve Paulo é um homem igual que você Jó teve algumas mulheres eu acho que a Bíblia eu não entendo quando eu posso encontrar a forma correta existe forma correta? existe um exercício um livreiro que você compra na revista e fala segue esses aqui que você vai ter a mente de Paulo só tem uma coisa eu não sei me regozijo e não sei é medo você vai encontrar todos você vai beneficiar de todas essas coisas é no Senhor a Bíblia está forrada dessa expressão e em Cristo no Cristo em Cristo em Cristo em Cristo vamos passar você não tem medo não dá ver? Salmo 28 7 diz o Senhor o povo o Salmo falou o Senhor é a minha força e o meu escudo nele confio com o meu coração e fui socorrido assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei é o Senhor é no Senhor é Cristo é em Cristo é no Cristo é que eu consigo dizer essas coisas se você fala assim eu consigo fazer isso por minha conta sinto muito então está faltando Cristo na sua vida mas é o Senhor é no Senhor a nossa força a nossa alegria vem do Senhor e se nós cantamos aqui hoje tudo no Senhor é no Senhor é dele que vem é dele que vai então o Senhor é a minha força ele é a sua força ele é a sua força então é ele me fez dar o seu contentamento não é no você não é você buscar aonde está a minha satisfação a minha alegria aonde que eu faço a minha ser feliz não é no se por que está a sua felicidade passando mas já está acabando ele já Jesus disse tenho-me dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja é nele é totalmente em Cristo é nele que você vai conseguir contra esse contentamento que o Senhor está dizendo essa satisfação é em Cristo acho que isso é não o seu contentamento não depende das circunstâncias é o final nossa alegria espiritual não depende dos acontecimentos das nossas vidas não depende disso o contentamento pode ocorrer na pior situação Jesus sofreu a morte na cruz e diz está consumado tudo posso para aquele que me fortalecer não é um senado pode servir para você sair pulando ah não estou feliz agora estou contente não na pior circunstância você pode dizer eu tenho esse contentamento eu tenho essa alegria de ser porque eu vi um louvor de ensaiar um louvor de cantar de ir para o culto mesmo cansado às vezes mas você sente a necessidade de estar perto de Cristo o que é possível ser perto de Cristo é a igreja é o culto é a palavra é o louvor isso é bom vamos acabar vamos próximo encontro terminou próximo encontro versículo 28 nós vamos falar sobre a memória do passado pecaminoso Paulo não esqueceu do pecado Paulo rei o tempo do passado isso aí vai ser do dia 28 semana que vem por hoje nós estamos por aqui com esse texto com contentamento vocês vão entender vocês entenderam que o contentamento não depende daquilo que é externo mas que está dentro de você que vem do Senhor que é nosso Senhor que é em Cristo que é não Cristo que é o Espírito Santo de Deus que flui dentro de nós fontes de água e os fluirão dentro de vocês apesar da circunstância apesar da pessoa em situações complicadas seja ela como a situação que você está vivendo mas em Cristo no Cristo e no Espírito Santo você pode dizer eu sinto esse contentamento eu sinto essa alegria então no próximo domingo nós vamos ver memória de um passado pecaminoso Paulo não esqueceu como que ele fez? Paulo não esqueceu o passado ele reinterpretou o seu passado então no próximo vídeo nós vamos ver isso daí ele reinterpretou o passado e aprendemos com Paulo também ok? eu sinto essa alegria Obrigado.